Sejam bem-vindos ao Webinar Memória Flash em Sistemas com Linux Embarcado, apresentado pela Toradex. Antes de começar, por favor preste atenção aos seguintes avisos. Esse Webinar será gravado e estará disponível dentro de uma semana no website da Toradex, cujo endereço é www.toradex.com.br. Ao longo da apresentação, você poderá fazer perguntas usando a ferramenta do Webinar. Eu não responderei de pronto, mas no final nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Mesmo assim, se as suas questões não forem respondidas, irei enviar um e-mail com respostas posteriormente. Questionários e interativos serão executados ao longo do Webinar, onde você poderá responder a perguntas de múltipla escolha. Meu nome é Leonardo Veiga e eu sou um engenheiro de aplicação aqui na Toradex Brasil. Eu estou engajado em um projeto de inovação relacionado a determinar a vida útil da Flash. E, portanto, este Webinar é um resultado deste trabalho que ainda está em andamento. A agenda será conforme os seguintes topos. Nós vamos começar com uma breve introdução à Toradex, já no âmbito da memória Flash. E, no que diz respeito às tecnologias da Flash, você receberá uma visão geral de alto nível de abstração, com diversos conceitos-chave que serão a base para qualquer uso da Flash em sistemas embarcados. E, portanto, pré-requisitos para entender como o Linux lida com isso. Por fim, iremos entender o cenário geral de como o Linux lida com o armazenamento. E, dali para frente, aspectos sobre a saúde da Flash e a estimação da sua vida útil serão discutidos. E nós vamos finalizar a apresentação falando um pouco sobre o Toradex Flash Analytics Tool, que está sendo desenvolvido sob a marca Toradex Labs e visa oferecer aos nossos clientes valor agregado. A Toradex é uma companhia que desenvolve e vende computadores em módulo baseados nos processadores ARM. O nosso foco quanto ao hardware está em confiabilidade, longevidade e escalabilidade. E tudo isso é baseado nas nossas ofertas, que consistem de duas famílias de computadores em módulo, onde todos os módulos dentro de uma família específica são telecompatíveis. Porém, nós entregamos muito mais do que somente o hardware. A Toradex faz desenvolvimento interno de BSP. Portanto, nós oferecemos soluções de Linux embarcado e Windows CE prontas para uso em produção e que são mantidas ao longo da vida útil dos nossos produtos. Uma vez que um dos pilares da Toradex é o foco nos clientes, nós também entregamos uma experiência focada em facilidade de uso, com suporte técnico de excelência e amplo ecossistema de desenvolvimento. A Toradex tem um modelo de vendas diretas e, portanto, não vendemos por meio de distribuidores. Nós contamos com presença global e prezamos pelo contato próximo com nossos clientes. Os escritórios locais ao redor do globo possibilitam a entrega de suporte de alta qualidade e estoque local, o que te dá vantagem competitiva se o seu produto também tem presença global. Agora que você já teve uma visão geral da Toradex, vamos ter uma visão geral de memória flash. Como é referida de maneira genérica, a palavra flash se refere ao conjunto de tecnologias de armazenamento não volátil que, diferente dos discos rígidos, é baseado em semicondutores e não tem partes mecânicas. E, portanto, apresenta uma variedade de benefícios, como alta capacidade em espaço reduzido, baixo consumo de energia e resistência e choque mecânico, dentre outros. Exemplos comumente encontrados no nosso dia a dia são pendrives, cartões SD, SSDs e até mesmo memória flash embarcada em smartphones e tablets. E esse slide aqui, ele ilustra a intersecção na qual ambos, Toradex e memória flash, têm uma presença comum, que é o mercado de sistemas embarcados. Observe que os casos de uso apresentado requerem soluções confiáveis e com custo eficiente. Adicionalmente, esses mercados são altamente competitivos e demandam que você lance produtos ao mercado de forma ágil. atualmente, as duas tecnologias mais populares por trás desse amplo termo flash são nomeadas em função da arquitetura a nível de transistor, e são a NAND e a NOR. Nós vamos focar na tecnologia NAND, uma vez que ela é encontrada em nossos computadores em módulo, enquanto a NOR é usualmente empregada em aplicações de altíssima confiabilidade onde a stack de software precisa ser simplificada. Embora a NAND custe menos e seja apresentada em diversas opções de alta capacidade de armazenamento, a stack de software para suportá-la é muito mais complexa devido ao seu funcionamento. Vamos, então, relacionar o nosso hardware com essa tecnologia, a NAND. As nossas soluções de hardware são compostas pelas bolsonilhas de computador em módulo, Apales e Colibri, sendo que Apales foca em interfaces de alta velocidade e na maior capacidade de processamento. Então, o Colibri é a melhor escolha para dispositivos industriais, que tem conectividade e talvez até sem uma interface de alta. Na família Colibri, alguns módulos vêm com memória NAND não gerenciada, sendo eles o IMX6 ULL, o Colibri VF50 e o VF61 e alguns modelos do Colibri IMX7. Enquanto outros computadores em módulo, o resto é equipado com EMMC, ou seja, memória NAND gerenciada. Mantenha esses termos na memória porque nós vamos explicá-los ao longo da apresentação. E para começar, vamos dar uma olhada genérica na estrutura de uma memória NAND com alto nível de abstração. Basicamente, ela tem três divisões distintas. Os blocos, que são apresentados em azul, as páginas em vermelho e as células em laranja. Os nomes são convenientemente relacionados à operação da NAND, assim como a sua construção. Uma célula é a menor representação possível e é a estrutura relacionada ao armazenamento a nível de bit. A página é o menor arranjo de células que pode ser acessado em uma única operação, uma leitura ou programação. E o seu tamanho é usualmente da ordem de 4KB, embora isso varie bastante de chip para chip. E um bloco, ele é o menor arranjo de páginas que pode ser apagado. Geralmente consiste de 32 a 128 páginas, o que fica na ordem de meio megabyte de armazenamento ou mais. Nos próximos slides, a gente vai apresentar alguns conceitos relacionados a essa nomenclatura. Começando pela célula, em resumo, há duas principais tecnologias usadas em sistemas embarcados, a SLC e a MLC. SLC, que está à esquerda na ilustração, significa Single Level Cell e é a tecnologia de armazenamento a nível de transistor. Um bit armazenado por célula e a tensão que define 0 ou 1 é bem distinta, apresentando boa confiabilidade e longevidade. MLC, que está à direita na ilustração, significa Multi Level Cell e ela pode guardar 2 bits em uma única célula. Como a densidade de dados aumenta, a confiabilidade e a longevidade da NAND é reduzida. Principalmente há fatores como relação sinal unido e a diferença de nível de tensão cada vez mais reduzida. Todos os módulos da Toradex são equipados com estas. Os com NAND não gerenciada usam SLC e os que têm a NAND gerenciada usam a tecnologia MLC. Eu coloquei no slide também outras duas tecnologias, que são a QLC e a QLC. E geralmente elas são empregadas em eletrônica de consumo e guardam 3 e 4 bits por célula respectivamente. Mas raramente eles são escolhidos para sistemas embarcados. Também é importante citar que, mesmo para SLC, a largura das trilhas internas do chip, ou seja, o tamanho das células em nanômetros, também influencia a longevidade da NAND. E aqui eu queria aproveitar para lançar um poll, um questionário, e saber por quanto tempo o dispositivo de vocês vai ficar em campo. Vou rodar esse poll aí por cerca de 15 segundos. Vocês têm algumas opções aí, desde menos de um ano até mais de 10 anos. E assim que nós rodarmos, agora vamos ver o resultado. E é legal ver que é bem variado aí, mas tem bastante gente que vai deixar o dispositivo por mais de 10 anos no mercado, rodando. Então tem que ter uma boa confiabilidade. Ainda no assunto da célula NAND, alguns têm modelos de circuitos integrados baseados em NAND MLC, que operam em modos similares ao SLC e costumam ter algumas vantagens. O fast mode, que está à direita na ilustração, ele é na verdade o mesmo design da memória MLC. E o único benefício é a maior velocidade de troca de dados, ao custo de reduzir a capacidade de armazenamento pela metade. Um outro módulo que existe é o pseudo-SLC, que está à esquerda na ilustração como PSLC. Ele também é conhecido como Enhanced User Mode. É o módulo avançado do usuário, uma tradução livre, literal. E basicamente ela é uma MLC modificada, na qual ao custo de reduzir pela metade a capacidade de armazenamento, você tem um aumento não só da velocidade, mas também da confiabilidade e da vida útil do dispositivo. E ele se aproxima de um dispositivo puramente SLC. Nós temos módulos que suportam o pseudo-SLC, como por exemplo os que usam processadores IMX6. Aqui nós podemos ver um sumário das diferenças mais importantes entre os tipos de memória. As setas resumem a densidade, que na verdade é o armazenamento, é o número de bits por área. O custo, a confiabilidade e a longevidade de acordo com a tecnologia. Os gradientes de cor apontam para o que é melhor, representado pela cor azul. E a orientação das setas aponta para o que é maior, na ponta dessas setas. Então a gente pode ver aí que SLC, embora caiba menos coisa e seja um pouco mais cara, ela dura mais tempo. Mas agora vamos focar nos aspectos práticos da NAND. Vamos começar falando sobre a operação da NAND. Ela não opera de maneira tradicional, a qual nós estamos acostumados com HDs e RAM, escrita e leitura. Ao invés disso, nós temos o seguinte. A operação de leitura deve ser feita em páginas, assim como a operação de programação. Um bit, ele só pode ser chaveado de 1 para 0, sem a necessidade de apagá-lo. E, portanto, uma operação de escrita, ela pode ser, na verdade, um conjunto sequencial de operações de leitura, programação e apagar. Justamente por não poder mudar um bit de 0 para 1, sem apagar ele antes. E apagar é uma operação que só pode ser feita em blocos e, portanto, ela é mais lenta. Lembrando aqui que uma página tem 4 kilobytes, mais ou menos, e um bloco fica na ordem de megabytes. E apagar pode fazer parte de uma escrita. E, portanto, idealmente, é interessante você apagar blocos antes de usá-los, antes de precisar usá-los, enquanto o sistema está ansioso. Geralmente, quem faz isso é o sistema operacional, de forma transparente. Além disso, os bits podem mudar esporadicamente de 1 para 0, que é referido como bit flip. E isso não depende somente de fatores aleatórios, mas também depende de fatores ambientes, como a temperatura. E, à medida que os blocos envelhecem, bit clips ocorrem com maior frequência. E, por isso, é necessário um software para monitorar e corrigir erros, referido como ECC, o código de correção de erros ou Error Correction Code. Mas o ECC, mesmo fazendo essa correção, ele não funciona para simples. Principalmente devido ao envelhecimento da memória. E, quando se torna pouco prático ficar recuperando uma taxa de erros muito grande em um bloco específico, o bloco é marcado como defeituoso e não é mais usado. Esse linear é definido no software. O número médio de operações de apagar um bloco antes que ele se torne defeituoso depende da tecnologia. Sendo a SLC que dura mais, e quanto maior a SLC em nanômetros, ela também vai durar mais. Para prevenir que a Flash chegue ao final da vida útil cedo demais, um algoritmo de nivelamento, conhecido como Wear Leveling, é implementado em software. A ideia básica é sempre escrever dados no bloco que foi menos utilizado. Ou seja, o bloco que sofreu o menor número de operações de apagar. A operação de apagar é referida como Erase. Então, a contagem disso é referida como Erase Count. E, para esse propósito de Wear Leveling, o controlador mapeia endereços lógicos utilizados pela aplicação a endereços físicos que são atualizados constantemente e de forma transparente. Na ilustração do exemplo, o bloco lógico em vermelho é mapeado em diferentes blocos físicos em momentos distintos, em tempos distintos. E há dois grandes conceitos por detrás dos algoritmos de Wear Leveling. O dinâmico, ele não remapeia dados estáticos. Ou seja, blocos com dados estáticos, aquilo que é somente leitura, ele nunca vai ser apagado e, portanto, uma porcentagem da Flash não será utilizada ao máximo. E essa porcentagem depende de quanto dado estático você precisa guardar. Já o Wear Leveling estático é aquele que move absolutamente todos os dados da Flash, uma hora ou outra. Ou seja, mesmo os blocos que você, o designer do sistema, não apaga, acabam sendo copiados eventualmente para que assim você possa reutilizar toda a memória e todos os blocos contribuem para aumentar a vida útil do dispositivo. Isso tem um contraponto, que é a necessidade de algoritmos mais sofisticados e operações extras na Flash que pode reduzir a sua performance. É muito importante sempre deixar espaço livre para o Wear Leveling funcionar direito, uma vez que ele move os dados por toda a Flash. Inclusive, deixar pouca memória livre afeta bastante a performance, uma vez que é preciso executar mais operações de apagar de maneira síncrona as operações lentas. E se você tem espaço livre, os blocos com dados obsoletos eles são apagados periodicamente por um mecanismo chamado coletor de lixo, o garbage collector, e eles estão disponíveis logo para você programar. Isso que faz o sistema ficar com uma performance melhor. Agora que a gente viu os desafios de software no que diz respeito a usar NAND, eu gostaria de introduzi-los ao conceito de NAND gerenciada, que a gente já comentou lá no começo da apresentação. A NAND gerenciada é basicamente uma NAND não gerenciada com um controlador integrado. E esse controlador abstrai todos os desafios de software e provê o valor agregado, como modos de escrita confiável, proteção contra a escrita indesejada e interfaces padrões. Há uma intersecção entre não gerenciada e gerenciada no que tange aos chips disponíveis no mercado, quanto à quantidade de armazenamento. Mas, de forma geral, você vai encontrar as seguintes diferenças. A NAND raw, a NAND crua ou não gerenciada, ela é SLC, enquanto a NAND gerenciada ela é MLC, e quando é um chip de classe industrial, ele tem o modo possível SLC. E, portanto, a NAND gerenciada costuma ter maior capacidade de armazenamento com custo inferior, justamente pelo fato dela ser MLC. Um dos padrões, de fato, para a NAND gerenciada é o EMMC, que significa Embedded Multimedia Card, e respeita um padrão definido pela GDEC. A GDEC é uma associação, e a maioria de vocês devem conhecer a I3E. A GDEC é responsável por diversos padrões, inclusive o famoso padrão da memória. E o diagrama que você vê na tela ilustra com um bom nível de abstração as diferenças práticas entre o Ground End e o MMC. E esse aqui é o último slide dedicado especificamente à tecnologia Flash. Daqui para frente, a gente vai começar a ter uma visão geral de como tudo isso funciona e se encaixa no mundo do Linux. Mas antes disso, eu queria rodar o segundo poll, o segundo questionário, e saber de vocês, se vocês já trabalharam com memória Flash antes, sejam em projetos micro controlados, com design de hardware, ou mesmo em desembarcar. Vou deixar aqui alguns minutinhos para o pessoal responder, alguns segundinhos para o pessoal responder. Legal. E bastante gente não, e algumas pessoas com micro controlador. Então, vocês já devem ter passado por muitas das dores e construído muito conhecimento do que já foi apresentado até para outras pessoas, que foi uma novidade. Então, que bom. Mas vamos prosseguir aí na parte do Linux agora. E esse é o primeiro slide onde nós vamos entender como a memória Flash é gerenciada. Olhando bem de cima, geralmente o que acontece durante o desenvolvimento de aplicação é que você escreve um código em espaço de usuário, em user space, que faz operações em arquivos, leitura, escrita, etc. Como essas operações são feitas, acaba variando dependendo da biblioteca e da linguagem que você está usando. Mas em algum momento vai acontecer uma transição do espaço de usuário para o espaço do kernel. E é nesse momento que as bibliotecas farão chamadas de sistema para o kernel, as famosas system talks. Você pode fazer uma chamada de sistema usando API de baixo nível, mas o contraponto é perder a extração e estar mais sujeito a erros do que uma biblioteca vastamente testada e madura, como a biblioteca padrão do CEF, por exemplo. Então, assim que o kernel recebe essa requisição de I.O., ele lida com ela por meio do que é usualmente referido como a stack de I.O. ou a stack de armazenamento, a pilha de armazenamento. E no seu último passo, o kernel envia os dados para o chip de memória por meio de um device driver. Devido a diferenças entre a NAND gerenciada, que é o EMMC, e a NAND não gerenciada, que é o RAW NAND, as respectivas pilhas possuem diversas diferenças. E elas são a stack de dispositivos de bloco e a stack MTB, conforme ilustrada direito no slide. Eu gostaria de salientar que os nossos clientes, de uma forma muito geral, eles não precisam saber os detalhes da implementação, uma vez que tudo isso é responsabilidade do nosso time de VST. O subsistema de bloco I.O., ele é aquele que gerencia operações para todos os dispositivos de bloco, como, por exemplo, HDs e SSDs. E é o mesmo que cuida do EMMC, da memória gerenciada. Se a gente der uma olhada nesse subsistema, que é convenientemente abstraído nessa ilustração, nós podemos seguir de cima para baixo. Primeiro, a gente tem o VFS, ou Sistema de Arquivos Virtual. Ele é uma camada de abstração para API de espaço de usuário. Então, ele é a cola entre o espaço do usuário e o espaço do kernel. E, depois disso, abaixo dele, nós temos o Sistema de Arquivos, que implementa uma estrutura específica para definir os conceitos e operações relacionados a arquivos, estruturas de diretórios, etc. Embaixo dele, uma camada de bloco genérica, que geralmente inclui o escalonador de I.O. na literatura, embora eles estejam separados na ilustração, é o lugar na stack que cuida de todas as requisições de I.O., todas as block I.O.s, que geralmente são conhecidas como BIOS, P-I-O e S no plural. E, portanto, ele abstrai os dispositivos de bloco como sistema de arquivos, dentre outros aspectos. O escalonador de I.O. toma conta de uma fila de operações e envia elas para o device driver de acordo com algum algoritmo específico. E ele tenta maximizar a performance geral de escrita do sistema e, portanto, a escolha do escalonador pode afetar latência, vazão de dados e mesmo o uso da flash. Há uma diferença gritante quando se escolhe o escalonador, por exemplo, para um disco rígido que tem partes móveis ou para uma SSD ou uma memória muito mais rápida de armazenamento. Já o subsistema MTD, que significa Memory Technology Device, é quem cuida das operações para dispositivos de memória não gerenciada, o que inclui a NAND não gerenciada. Lembrando que nós temos também memória NOR e alguns modelos específicos. Ainda existe o sistema de arquivos virtual em cima dele, embora não esteja na ilustração, mas começando com o sistema de arquivos específico as coisas mudam, tanto é que até mesmo o ajuste do VFS pode ser um pouco diferente. Por exemplo, uma vez que uma propriedade pode ser ruim com relação à performance ou à vida útil da flash não gerenciada. E a primeira coisa a notar é que existem sistemas de arquivos desenhados especificamente para a memória NAND não gerenciada. E são eles que cuidam da implementação do Air Leveling e do coletor de lixo. E aqui nós podemos citar dois muito famosos, que é o IEFS2 e o UBFS, que são dois dos mais populares. A Toradex adota o UBFS na sua BSP, por exemplo. A camada de MTB, que fica aí embaixo do sistema de arquivos, ela é uma camada de abstração para que haja fácil integração entre os diferentes sistemas de arquivos e device drivers. Há certo suporte se você quiser rodar um sistema de arquivos de bloco, com a RRNAND, por exemplo, um TXT4, com a adição de uma camada de tradução de flash, conhecida como FTL ou Flash Translation Layer. E ela fica entre o MTB e o sistema de arquivos. Mas isso não é recomendado no Linux, porque as implementações disponíveis de FTL não são muito boas, o que diz respeito às peculiaridades da NAND. Já dispositivos MMC, que são os gerenciados, lá dentro eles acabam tendo uma FTL, só que os fabricantes eles implementam de uma maneira muito bem otimizada, levando em conta todas as peculiaridades da flash. Ainda entre o sistema de arquivos e a camada MTB, existe a possibilidade de usar o UB. UB, se vocês verem o bloquinho cinza, está escrito UB barra UBFS. O UB, ele não é parte do sistema de arquivos, mas ele não é uma FTL também. E o que ele é, então? O UB é um mecanismo que mapeia blocos físicos em blocos lógicos e já faz o Air Leveling, dentre algumas outras características. Portanto, a implementação do sistema de arquivos fica muito mais simples. A grande diferença aí é que o sistema de arquivos ainda tem que saber das particularidades da flash e, por exemplo, o fato de que você só pode apagar blocos de blocos grandes, de meio megabyte, e tem que escrever em pedacinhos pequenos e etc. Cache é um mecanismo projetado para disponibilizar dados de pronto e prevenir acesso desnecessário a fontes de dados mais lentas. Até mesmo a memória flash, que ela é muito mais rápida do que um HD, ela é lenta, se comparado com velocidades de operação dos processadores. E, portanto, o cache é algo que beneficia a performance do sistema de maneira geral. Também pode ajudar a aumentar a vida útil do dispositivo, porque você evita escrever dados sem necessidade. O kernel do Linux implementa um cache chamado page cache, ou cache de página, que é o mais famoso dentre eles e fica entre o VFS e o sistema de arquivos. E ele mantém os dados prontos para o user space, sem que eles sequer cheguem a tocar o sistema de arquivos. Mais fundo na stack de I.O., outros efeitos de cache podem ser observados devido, por exemplo, a fusões, chamadas também de merges de I.O., para otimizar o uso do hardware de armazenamento, assim como filas, que geralmente tentam aumentar a vazão de dados. Como um exemplo de fusão de I.O., existe um mecanismo chamado writeback, que mantém dados até o último momento possível e visa impedir fragmentação deles e também impede que você use somente uma fração da página da flash, e que você acabe subutilizando, então, a sua memória de armazenamento. Esses mecanismos todos, eles são bons, porém eles estavam dificultando o trabalho de rastrear quanto de um processo específico está realmente sendo escrito na flash, está realmente atingindo o dispositivo físico. E do user space, só existe um jeito de ter certeza que os seus dados estão sendo escritos na flash, e é a sincronização. É possível sincronizar dados por arquivo, evitando que a performance do sistema seja afetada com o sync global. E enquanto essa prática de sync deixa os dados da sua aplicação mais resilientes a quedas de energia, você deve ponderar quais pedacinhos dos dados são realmente importantes, especialmente se você escreve muito na flash. Caso contrário, você pode afetar negativamente a performance do sistema e também acabar diminuindo a vida útil do dispositivo. Uma técnica para ter certeza de que um arquivo, por exemplo, não vai se corromper, em caso de queda de energia, é fazer um update atômico desse arquivo. Esse é um tópico amplamente documentado na internet e quem tiver mais interesse pode pesquisar o tema e vai achar bastante informação. Como a gente começou a falar sobre queda de energia, vamos também aproveitar para dar uma olhada em mais detalhes quanto à tolerância à queda de energia. Elas podem afetar o sistema de maneira que ele seja corrompido, e é por isso que é importante selecionar componentes para sua stack de I.O. que sejam tolerantes a essa queda de energia e bem testados, para garantir boa confiabilidade ao sistema. No nível da NAND, que está ilustrado nos dois bloquinhos à esquerda, mecanismos para primeiro escrever os dados em um bloco e só depois apontar metadados para ele e por fim marcar o bloco antigo como obsoleto são recomendados. Também são mecanismos atômicos e geralmente são conhecidos como copy-en-gravação ou copy-on-write. E isso também tem que ser levado em conta pelos algoritmos de wire-leveling estático ou global e pelo garbage collector para você acabar não perdendo o dado em um acontecimento inesperado. No nível de sistema de arquivos, o suporte a um mecanismo chamado journaling deve ser escolhido. Basicamente, o que ele faz? Ele rastreia todas as intenções de I.O. e só marca elas como concluídas depois que as mudanças ocorrerem fisicamente no disco. Para fazer isso, metadados ou os próprios dados podem ser rastreados ao custo de performance. Então, geralmente, acabam sendo usados só os metadados. Em alguns casos, se a confiabilidade é crítica e agora nós vamos para o bloco inferior do lado direito da tela, a gente acaba considerando o uso de redundância. Há diferentes níveis de redundância, inclusive dentro do próprio do mesmo chip, que inclui montar uma partição de escrita-leitura espelhada de uma partição só escrita ou ter uma partição de recovery e por aí vai. Você pode, por exemplo, escolher gravar o bootloader em um lugar que não é afetado pelo wire-leveling global e, portanto, nunca é reescrito, é copiado para outros blocos. Assim, ele vai ficar lá sentadinho e nunca vai acontecer de você tirar energia bem na hora que esse processo está acontecendo. Na BSP da Toradex, você só precisa fazer trabalho adicional se você quiser ou precisar de redundância. Caso contrário, os outros três bloquinhos da ilustração são levados em conta pelos nossos engenheiros de BSP que focam em prover uma solução que tolera as quedas de energia. Esse slide aqui, de performance e ajustes, ele foi baseado principalmente nas minhas andanças pela documentação do Lean BFS. E é por isso que o primeiro tópico listado aqui é ler a documentação do sistema de arquivos. Eu deixei aqui porque foi lá que eu encontrei um monte de informações valiosas. Então, essa é uma dica muito legal. Com alguns exemplos do que pode ser ajustado para melhorar a performance do sistema ou mesmo aumentar a vida útil, temos alguns itens. O Read Ahead, ele é um mecanismo do VFS, do Virtual File System, para ler dados antes que eles sejam requisitados pela aplicação. Um exemplo de quando isso acontece é quando você tem um arquivo enorme guardado em blocos consecutivos, como por exemplo um vídeo no seu HD. O sistema operacional lê os bloquinhos à frente da sua aplicação e fala o que é eles. E isso aumenta muito a performance, principalmente em HDs. Isso é bom em geral para os dispositivos de bloco. mas se usado junto com o UBFS, na verdade vai resultar em perda de performance, porque a memória dente funciona de uma maneira bem diferente e o UBFS, na verdade, ele já tem um mecanismo de Read Ahead interno. A compressão, por outro lado, ela é uma boa prática para aumentar a vida útil da Flash, já que comprimir os dados do mundo real costuma funcionar bem. Inclusive, alguns sistemas de arquivos têm a opção de que isso aconteça de maneira transparente, inclusive o UBFS. Ajustar o timeout para a sync do cache de página, para a sincronização do cache de página, pode ser interessante para algumas aplicações, mas tem que ser bem avaliado. E ter espaço livre, mais uma vez, isso já foi abordado antes de entrarmos na questão do Linux, mas ter espaço livre é quase que mandatório se você quer que o Air Leveling seja executado com boa performance. Algumas pessoas dizem para deixar cerca de 10% da memória livre, outros lugares falam em 20% e até mais. No final, quanto maior o volume de dados que você escreve é leve e quanto maior a velocidade que você precisa, mais espaço livre é melhor. E agora nós entramos aí na parte do webinar, onde vamos discorrer sobre a vida útil da Flash. Existem certos aspectos da NAND que são mensuráveis, sendo eles o Block Erase Count, ou seja, quantas vezes cada bloco foi apagado, e o Bad Block Count, que é o número de blocos defeituosos. Geralmente, cada bloco da NAND tem uma área restrita com uma posição de memória reservada para marcar o bloco como defeituoso. Enquanto o gerenciamento da contagem de blocos, o segundo item à esquerda, ele fica por conta do software. Vamos dar um exemplo aqui da stack de MTD, que a gente viu agora há pouco. Quem tem o contador de apagar, o primeiro item aí da nossa lista à esquerda, é o layer UB. E quem tem a tabela de blocos defeituosos é o layer MTD. Quando a gente passa a usar o MMC, ele tem um relatório de saúde do dispositivo por padrão, que dá a vida útil atual em porcentagens múltiplas de 10%. Mas isso só para os dispositivos MMC com padrão 5.0 ou posterior. Também existe um conjunto de registradores definidos no padrão para informação de saúde específica do fabricante, que pode ser constituída, por exemplo, dos parâmetros da NAND não gerenciada, da RAW NAND, que não seriam observáveis de outra maneira. E agora nós temos aqui, seguindo nesse tópico, a questão de como determinar e predizer a vida útil da flash. Começando no bloquinho de cima da esquerda, se você conhece bem o comportamento de escrita da sua aplicação, você consegue estimar a quantidade de dados escrita na flash em função do tempo, você pode ter uma estimativa pouco precisa, porém razoável, da vida útil do seu dispositivo. Para isso, você tem que multiplicar a capacidade do dispositivo pelo número médio de operações de apagar por bloco e dividir isso pela taxa de escrita. Como a gente viu nos slides anteriores, devido às operações da NAND, se os blocos são parcialmente escritos, a utilização subutilizada vai levar a uma vida útil mais curta para o mesmo volume de dados. Além disso, apesar de as camadas do Linux utilizarem bem nesse quesito, pode ser difícil estimar uma taxa de escrita global no início do projeto. Então, quando a gente tem um sistema operacional, a coisa fica mais difícil, acaba botando um banco de dados e botando mais uma funcionalidade que usa disco e essa taxa vai crescendo enquanto ocorre o desenvolvimento. E, portanto, indo para o próximo bloco de medição de modelagem, ser capaz de medir a saúde da NAND e a taxa de escrita global do sistema ou mesmo das aplicações, torna possível a predição da vida útil da NAND por meio de modelagem. Nesse ponto, uma das tarefas mais difíceis pode ser medir as operações de escrita flash devido à complexidade da stack do kernel do Linux e à ampla disponibilidade de ferramentas disponíveis também. Validar o modelo proposto é um passo importante que deve ser executado e, para isso, testes de estresse podem ajudar. Indo para o bloco abaixo do de medição e modelagem, durante o desenvolvimento do produto, testes de bancada são úteis para determinar a vida útil da NAND e também para otimizar o uso da flash pela sua aplicação. Nesse ponto aqui, espera-se que os modelos já estejam validados e você consiga obter uma estimativa confiável. Em campo, por fim, você pode escolher por continuar rodando os modelos para aumentar a precisão da estimativa ou talvez somente monitorar a saúde da flash. Criar alarmes para dizer quando a flash está próxima do fim da vida ajuda a manutenção preditiva. E, finalmente, com o conhecimento construído é mais fácil recomeçar para um novo projeto no qual você terá uma melhor estimativa inicial e vai fazer tudo mais rápido. Tudo isso aí tem uma série de desafios que é saber a taxa de escrita precisa da sua aplicação e saber, precisamente, a contribuição do sistema operacional e decidir o que realmente está chegando na flash depois de todos aqueles mecanismos de cache e de buffer. e inclusões de escrita, né? É também preciso ter algum jeito de determinar o status de saúde e levar em conta fatores como particionamento, configuração do modo pseudo-SLC e informações do fabricante. Porque, às vezes, não está lá no datasheet quantos nanômetros é a tecnologia utilizada naquele chip ou se o air-leveling dele é estático ou dinâmico. Então, tem também essas questões. E, agora, nós sabemos que nós precisamos enxergar que é, basicamente, a saúde da flash e o comportamento de escrita do sistema. Para isso, há uma ampla variedade de ferramentas disponíveis no ecossistema do Linux. Como exemplo de ferramentas para ajudar a obter dados de saúde da flash, nós temos o MTD Utils e o Ubi Utils, por exemplo, e para o MMC, há o MMC Utils, assim como ferramentas exclusivas dos fabricantes. Por exemplo, a Micron oferece uma ferramenta chamada MMC Parg que te dá os dados de saúde específicos deles. E, quando o assunto é monitorar a escrita, nós temos essa ilustração à direita que mostra como monitorar vários pedacinhos do kernel e é possível observar diferentes lugares da stack GAO, que ficou ali mais para baixo e para esquerda na ilustração. E a escolha deve ser feita para refletir qual dado está realmente atingindo a flash depois de todos os caches e filhos. Algumas ferramentas nas quais você pode se interessar nesse aspecto são a IOTOP e o Block Trace. Como durante o meu estudo eu foquei mais no MMC, eu não sei exatamente o que é possível traquear da stack MTD. Mas, considerando o pior cenário possível, mesmo que nenhum dado esteja disponível a priori, existem ferramentas que possibilitam adicionar pontos de rastreio até dinamicamente ao kernel, tornando possível sim rastrear o comportamento de escrita na stack do MTD. e agora é um momento legal no qual eu vou rodar a Paul 3, o terceiro questionário, para a gente saber de vocês o quão importante é determinar a vida útil e saber a saúde da flash. Vou deixar alguns segundinhos para o pessoal poder preencher os dados com calma e ler as opções e depois nós veremos os resultados. Ok. Legal, tem muita gente que precisa saber a saúde e o número de gente que precisa saber tudo também. Então, nós estamos aí seguindo um caminho interessante. Para finalizar esse slide, eu gostaria de ponteirar que fazer uma análise detalhada da flash sozinho pode ser uma tarefa bastante exigente, principalmente no quesito tempo. Demanda muito tempo. e geralmente as pessoas vão parar na estimativa inicial e simplesmente vão trocando o produto à medida que a flash falha. E essa complexidade toda, ela foi uma das motivações por trás de uma ferramenta da Toradex chamada Flash Analytics Tool. E o Flash Analytics Tool, ele é em essência uma aplicação focada em oferecer de maneira fácil para você monitorar e prever a vida útil da Flash no contexto do seu projeto ou quando que você tem de passar pelo processo demorado de fazer tudo isso sozinho. Ela é focada em facilidade de uso por meio de uma experiência out of the box. É basicamente sair usando. E isso é atingido fornecendo a aplicação dentro de um container e portanto tornando ela disponível em um único comando. A ferramenta foca tanto no monitoramento quanto na previsão da vida útil, o que te salva de fazer essas duas tarefas em paralelo. E uma abordagem modular está sendo implementada nessa ferramenta para que você possa usar somente aquilo que é do seu interesse. Tem muita gente que falou que só quer saber o status de saúde. então a gente está fazendo o desenvolvimento focando em oferecer esses dados de forma modular poupando assim recursos do sistema. E a concepção do projeto é que essa ferramenta seja útil não só durante o desenvolvimento mas também em produção. A versão inicial do Flash Analytics 2 ela foca nos dispositivos com EMMC 5.0 ou mais novos. Isso significa, na prática, que as últimas versões dos nossos módulos Colibri Apales MX6 e o Colibri MX7 e EMMC são suportadas. A funcionalidade básica dela expõe interfaces por meio de uma API JSON e uma interface gráfica remota é oferecida para a experiência out of the box. Essa ferramenta, ela ainda está em fase muito inicial de desenvolvimento e, portanto, não é recomendado que você confie nela cegamente e, por enquanto, também ainda não usá-la em produção. E é por isso que o feedback é muito bem-vindo. Essa é a hora de saber o que vocês precisam, o que os nossos clientes precisam. E a estimação da minutia preliminar, por enquanto, ela usa um modelo baseado em regressão linear, embora exista muito espaço para melhoria nessa área também. À medida que nós vermos pessoas interessadas nesse projeto e as requisições de melhorias apareçam, funcionalidades serão agregadas. Como exemplos de planejamento, nós temos melhoria nos modelos de predição, lançamentos robustos para uso e produção e suporte também para a NAND não gerenciada. Nos próximos slides eu vou explicar o contexto no qual essa ferramenta está inserida. Uma vez que a Toradex se esforça para inovar de forma confiável, nós recentemente lançamos a marca Toradex Labs, alguns meses atrás. O foco principal é aproximar nossos clientes dos nossos projetos de vanguarda, levando a resultados que entregam as soluções para os problemas de amanhã. Então, basicamente, a gente abre uma janelinha para vocês olharem lá dentro da nossa engenharia e para a gente crescer junto. E para mais informações sobre Toradex Labs, você pode acessar www.labs.toradex.com embora eu vá apresentar esse site para vocês brevemente aqui também. E como um dos primeiros projetos, nós temos o Flash Analytics 2. Então, esse é o contexto no qual ele está inserido. Um outro ponto que é importante explicar aqui brevemente é um projeto que nasceu junto com o Toradex Labs e é chamado Torizon. Ele é uma nova oferta de software da Toradex que consiste basicamente de uma distribuição de Linux mínima que foca em entregar facilidade de uso, experiência de uso fácil e updates over the air, além de um runtime para containers integrados. Tudo isso pronto para ser usado. Em poucas palavras, você pode rodar containers o que torna o ambiente de desenvolvimento muito simples para desenvolvedores de aplicação poderem focar nas suas áreas de conhecimento e levar projetos muito mais rapidamente ao mercado. Para saber mais, a informação também está em labs.toradex.com e mais para frente nós vamos ver brevemente a página do Torizon. E a Flash Analytics 2 está relacionada pelo fato de que ela é oferecida com um container pronto para rodar em cima do Torizon. E para finalizar a apresentação, o webinar, eu gostaria de apresentar para vocês brevemente a Flash Analytics 2 por meio de uma demonstração ao vivo. Eu tenho aqui comigo um Colibri MT6S, um Torizon e o Flash Analytics 2 já instalados. Nós vamos começar navegando pelas páginas dos projetos e, em seguida, subir o container e explorar a interface gráfica remota da ferramenta. Então, agora, um minutinho para trocar aqui para um browser web. E o que nós temos aqui é o Toradex Labs, no qual vocês podem ver os projetos da Toradex que estão, por assim dizer, incubados em desenvolvimento. Dentre eles, o Flash Analytics 2. Você tem mais informações sobre o projeto, o estado dele, o que ele suporta e não suporta, os módulos nos quais ele roda e o README, que é basicamente o GET STARTED para sair usando. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. É basicamente uma página aí do Git, um README do Git. E o primeiro passo é ter o Torizon instalado. Então, existe também uma documentação para ele que te ensina a colocar o Torizon nos módulos da Toradex. Legal. Mas, voltando ao Flash Analytics 2, uma vez que o Torizon está rodando na placa, é preciso criar um volume do Docker e, depois disso, rodar o nosso container. Eu tenho aqui uma sessão no Colibri MX6 de SSH. O legal de ver aqui é que a versão do Linux, do kernel, ela acompanha o mainline. Então, a gente está sempre trabalhando para deixar ela o mais próximo possível do mainline. E o volume, ele já foi criado por mim antes, porque para a predição seria interessante deixar rodando aí ao longo da noite. Certo? Mas, eu não tenho certeza se rodou por tempo suficiente, né? Como é uma regressão linear, quanto mais pontos, é melhor esse trabalho de pouco ponto, vai balançar bastante a previsão. Então, a gente pode agora rodar e iniciar o nosso container. Eu vou iniciar a versão mais atual aí, mais da ponta do branch. Desculpem, erro de digitação. Demo ao vivo é assim mesmo. Às vezes, podem acontecer algumas entrevistas. E agora vamos verificar que o nosso container está rodando. Legal. Iniciado aí alguns segundos atrás. E sabendo o IP da placa, 10-22-113, nós podemos acessar a interface web. E aqui tem o nosso dashboard, onde nós temos o relatório de vida no padrão GDEC. Temos a expectativa aí de lifespan. Aparentemente, ainda não rodeia suficiente a ferramenta. E as estatísticas de escrita na flash. E também tem abas separadas aí próprias para isso. Então, precisa selecionar uma janela de tempo e várias configurações. O legal é que no relatório da vida útil da memória flash, que muitos de vocês falaram que é bastante importante, não só o padrão GDEC, que está aqui mastigado para vocês, está disponível, mas também tem informação dos bad blocks, da quantidade de blocos aqui, configurados em pseudo-SLC ou MLC. E tudo isso detalhado bloco a bloco. Legal, cada um desses aqui é um bloquinho físico definido lá na flash, certo? E que tem uma contagem aí de quantas vezes ele foi apagado. Também é possível obter informações do sistema, o nome do módulo, o número serial dele, informação do kernel, tudo isso de forma bastante simples e fazer algumas configurações. Voltando à nossa apresentação, para finalizarmos, nós teremos brevemente uma sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, essa é a hora de perguntar. E eu vou botar o meu microfone aqui por alguns segundinhos para ler as questões que vocês fizeram e escolher a primeira. Legal, pessoal. Pessoal, tem uma pergunta aqui se o Colibri T30, que é um outro módulo da Toradex que tem MMC, suporta Flash Analytics Tool. No momento, o T30 ainda não é suportado pelo Horizon, mas ele é equipado também com MMC 5.0, e, portanto, a Flash Analytics Tool, se é possível, seria possível rodá-la também nesse modo. Ok, tem uma pergunta aqui. Quais são as limitações da stack MTD para a memória flash não gerenciada? Essa é uma pergunta capciosa, por assim dizer, e, basicamente, as limitações dependem das implementações. Então, você pode escolher um sistema de arquivo, o BFS, ou você pode escolher o IFS2. O BFS é melhor para a memória NAND com maior volume de dados. O IFS2, ele é melhor para memórias pequenininhas, porque ele mantém várias informações em RAM, e, então, demoraria mais para um sistema com uma memória muito grande botar. E as coisas vão mais nesse sentido. Essa ferramenta, ela é Open Source? Por enquanto, como ela foi lançada há pouco tempo e está no projeto do Toradex Labs, ainda não foi definida uma licença para ela e nós ainda não definimos também se ela será Open Source. Eu recomendo a vocês ficarem ligados em lives.toradex.com para acompanhar também essa questão. Pessoal, queria agradecê-los aqui. Tem umas referências e links úteis na apresentação que vai ficar disponível também com a gravação. Queria agradecer a todos pelo seu interesse e nos vemos em uma próxima ocasião. Muito obrigado.